Galera, esse vídeo tá sendo feito pra mostrar minha evolução pra vocês de 3 meses jogando Fortnite desde que eu voltei, beleza galera? Então eu espero que vocês gostem de verdade, não esquece de deixar o like aí pra ajudar os vídeos de Fortnite no canal e me comenta qualquer dica que vocês tiverem pra eu melhorar galera, se vocês acham que eu já tô bom, beleza? Vai ter uma partida aí que é da Season 3 e o resto vai ser de 3 meses atrás pra vocês verem como eu evoluí de lá pra cá comparado com uma gameplay recente, beleza galera? Então bora gameplay, bora lá! Galera, não esquece de apoiar o código GHOSTUEP na loja de criador de Fortnite, galera, vai me ajudar demais Muito obrigado pra todo mundo que tá ajudando, vamos pro vídeo E antes disso eu queria mandar um salve pro Gameriz, YouTube, The Puts, Pamela, Suede, Davi, Duda, meus primos lindos Clovis3s, Shani, XSHW e John Peter e pra todos que vieram pelo John no vídeo passado, beleza galera? Bom galera, acho que de primeira vocês vão perceber que na Season 3 a única coisa que eu não conseguia fazer direito era construir mesmo e jogar, ter noção do jogo completo mesmo Então a única coisa que eu fazia era tentar atirar nas pessoas porque era a única coisa que eu lembrava de jogo de FPS, né? Então vocês vão ver agora uma das minhas primeiras gameplays Season 3 e vocês vão ver agora Nossa, isso tá muito estranho, véi Nossa, pera aí, já sei o que eu vou fazer, calma Eu vou correr também Meu Deus, eu preciso muito mijar, véi Jesus Tomou na testa, eu vou pegar uma sniper dele Tão pulando igual com o Guru Pernita Tá Deu bem um O outro tá aí embaixo Não tem, não tem, não tem Nossa, deu só um, deu só um tirinho no Tão me matando Tão me matando Tão me matando Tão me matando A gente finalizou, mano Meu Deus! Aí... Uuuuh! Olha pra mim, que bito ninguém. Olha lá! Que tiro foi esse, feiquinho, rapaz Galera, essa é a minha primeira gameplay da Season 6 Foi quando eu voltei a jogar Fortnite Que foi exatamente 3 meses atrás Então vai ser a partir daqui que vocês vão ver minha evolução atual Demorou, galera? Eu tentava ver todos os meus erros e melhorar Sempre que eu terminava de gravar ou jogar algum vídeo Só pra deixar pra vocês avisar O que é isso? Nice Isso aí pelo mesmo lugar Ai, trolei Meu Deus Meu Deus Deu uma trolladinha rádio ali, mano Espera aí, rapaz Ok, né? Não sei o que foi isso Ah, tô morto Tô nada Meu, olha isso Tô construindo igual uma palerma, véi Não Goste, não trola Beleza Trap Meu Meu, meu pai de céu Beleza Já tomou Primeiro já tomou Quer dizer, você desceu Pra morrer Beleza Tá bom Me tiro de trás Cadê? Cadê, cara? Cadê você, cara? Ah, tá lá Ai, meu Deus Do céu Que tiro, cara Vai querer sair Eu fui um pouco aqui, galera Entrou na casa? Sério? Acho que não Tá, tem um carrinho vindo O cara tá aqui dentro Ah, morreu Ah, cara Morrei Pela morte de Deus Ah, véi Coitadinho Tem cara aqui, véi Mano, se esse cara tiver vida, cara Ele tem vida Caiu Caiu Tá aí dentro? Eu peço Ai, mãe Mano, eu quase cesse outro, véi Quase matou Quase matou da casa, véi Tem um Harry Potter Boa Boa Ah, véi Ai, atrás O cara ganhou o shield, véi Tem outro atrás Tô vendo O cara tentou dar uma O cara tentou dar uma em mim Eu derrubo Nossa, o cara fez o outro voar Morreu Um morreu de queda Acho que eu vou lá, hein Tem dois lá Eu vi isso Eu vi o avião fazendo isso Vai tomando Que filha da f*** de avião Doente Nossa, o cara não vai de queda Nossa, o cara não vai de queda Ok. All right All right All right All right All right Se inscreva no canal.